Eu peguei uma pergunta aqui logo no início, que eu achei significativa, eu estava procurando ela aqui, mas desapareceu nos comentários, foi logo no início e não está aparecendo mais nos comentários, que bom que eu terminei copiando, mas é uma, eu não sei se ela está aí, é Marinalva Santos, se você estiver aí, Marinalva, eu peguei sua pergunta, como foram tantas perguntas que surgiram, eu priorizei as perguntas que estavam mais diretamente ligadas com o tema, mas você fez uma pergunta que também está ligada com a temática, a Marinalva Alves, ela perguntou como superar os vícios, porque ela tinha deixado de fumar, e nesse período da pandemia, ela, segundo ela, voltou a fumar e está fumando, está fumando duas vezes mais do que o que fumava, então, como também nesse momento, né, qual é a relação dos vícios também com um momento como esse, né, lembrando para vocês que essa aula é uma aula semanal da comunidade quântica de evolução e autocura, ela fica durante uma semana disponível, vocês podem acompanhar esse conteúdo, tem conteúdos, a maioria dos conteúdos, 99% do conteúdo da comunidade é um conteúdo totalmente exclusivo, só acontece dentro da comunidade, no entanto, esse conteúdo aqui é uma forma da gente apresentar para as pessoas que não conhecem ainda a comunidade, apresentar esses conteúdos, porque a ideia é exatamente, a gente está trazendo conteúdos que potencializam a nossa evolução, que nos levam também para autocura, para as curas naturais, né, esse encontro, esse abraço com a natureza. A live fica gravada durante uma semana, ela fica disponível, depois ela vai ficar disponível só para as pessoas da comunidade, então é uma forma que a gente tem também de compartilhar com as pessoas que não participam ainda da comunidade e conheçam esse trabalho, e toda semana, às quarta-feiras, nós temos uma aula live, né, com um convidado ou comigo mesmo, comigo mesmo, trazendo algum conteúdo relevante para contribuir com vocês, né, e com todos nós que estamos participando, porque para mim é sempre um aprendizado, quando eu trago um convidado, quando eu estou dando uma aula, eu também estou aprendendo, estou fortalecendo dentro de mim aquilo que eu ensino, então a ideia é que a gente possa criar essa egrégora, né, voltada para a evolução. Então, como eu prometi, eu vou responder aqui a pergunta da Marinalva Santos, né, então a Marinalva Santos, ela está perguntando sobre o vício, então, como, qual é a relação que existe com o vício, né, nesse momento que a gente está vivendo, e por que as pessoas se viciam, né, então, trazendo essa visão do Bertie Helling, há uma relação de vícios, de dependências químicas com a exclusão do pai, né, há uma relação de dependência, então, uma das entrevistas que eu fiz com a Marilise Insfeld, né, na comunidade, no Constelar, no Congresso de Constelações Familiares, foi exatamente, ela faz um trabalho, eu falava isso até no aula que eu dei para o pessoal ontem, né, ela faz um trabalho lá no norte, com jovens delinquentes, né, jovens do sexo feminino e masculino, e, segundo ela, todos eles têm problemas com pais excluídos na família, então, há uma relação de exclusão com o pai, há também, naturalmente, o Bertie Helling traz essa questão do sucesso na vida, tá ligado à mãe, né, do sucesso na profissão, o pai é que leva para a vida, né, então, quando o pai tá excluído dos processos, é muito comum essa questão dos vícios, né, mas o vício também, você está, você está, é como se você estivesse, o vício tá ocupando o lugar de alguém que pode ser um pai excluído, né, no caso de obesidade também, tem relação com a mãe, né, então, é muito importante você olhar para esse vício, porque, como o Renato falou, tudo, mas tudo mesmo que está nos acontecendo, todos os desafios que nós estamos passando, são potenciais oportunidades que nós estamos vivenciando, né, é exatamente essa tese que eu trago da cultura do otimismo, e quando nós, né, e quando nós passamos a ter clareza sobre isso, né, até mesmo um vício, né, a pessoa que supera um vício, ela traz um grande aprendizado, né, ou seja, ela pode olhar depois para aquela dependência, ela pode rir sobre aquilo, é claro que quem está num processo de dependência, seja de álcool, seja de cigarro, seja de medicamento, de antidepressivo, seja lá do que for, né, de alimento, de açúcar, de refrigerante, enfim, são muitas possibilidades de sexo, então, são muitas formas da pessoa ficar dependendo, então, normalmente, o vício é exatamente essa, você está colocando algo no lugar, então, é um potencial, né, é um sinal potencializador de algo que você está precisando se libertar, algo que você está precisando aprender, algo que você está precisando curar dentro de você, então, olha para esse vício, né, Marinalva, a questão, no seu caso, é o cigarro, olha para isso aí, né, com todo carinho, né, com gratidão, né, trazendo essa possibilidade da gratidão, que é exatamente o que vai nos trazer essa possibilidade de já olhar para a possibilidade futura, né, agradecer pelo estado futuro, é vício de videogame, nossa, eu vi um garoto de 14 anos, os pais falando, o nível de vício do menino de videogame era uma coisa impressionante, né, de jogos, né, os jogos, então, é uma coisa impressionante, então, são muitos, são muitas, são muitas, são muitas possibilidades das pessoas criarem algum tipo de dependência, né, então, isso também é uma orientação para os pais, né, é muito comum também que as, é muito comum também que as, é, que as crianças, elas estão trazendo potencialmente alguma coisa que precisa ser curada também nos pais, muitas vezes, então, ela está exatamente denunciando o sistema, né, então, é muito importante olhar sempre para essa base, né, para essa base familiar, porque ali é onde muitas coisas nós trazemos a nível subconsciente, até mesmo inconsciente, e tudo, tudo mesmo que está acontecendo na nossa vida, as crises, as doenças, as perdas, seja lá o que for, né, é, é uma oportunidade, ou seja, nós vamos sair de um lugar e vamos para outro lugar, e a vida tem essa beleza, né, tem essa beleza que é exatamente essa impermanência, como os budistas trazem essa questão de olhar para essa impermanência e exercitar o desapego, né, viver o luto, mas também saber que isso é transitório, você vai precisar também deixar isso, em algum momento você, a vida vai seguir e você vai poder olhar para aquele aquele momento de sofrimento e você vai poder sorrir, né, e você vai poder agradecer, então, nós, quando estamos já nessa, tudo que você vive, né, e que você transita com esse olhar de aprendizado, você transita para um lugar de sabedoria, que é exatamente onde nós aprendemos, nós teremos um aprendizado, teremos uma lição daquilo ali, nós crescemos com aquilo, nós deixamos de ter um olhar infantil, da criança que se vitimiza, e nós passamos para um olhar do adulto, né, que evolui, que cresce, né, que prospera, né, a palavra prosperidade tem a ver também com felicidade e com evolução, né, então eu vou aproveitar para a gente fechar a nossa live de hoje, é, e aí eu peço a você que não deixou seu like, deixe seu like aí, as pessoas que estiverem interessadas em conhecer o trabalho da comunidade, é, deixe aí também, entre na lista de espera, ou mande uma mensagem para a gente no privado, né, quando nós abrirmos as inscrições da comunidade, você vai poder participar, eventualmente, às vezes eu faço algum encontro extra, um bate-papo com aquelas pessoas também, para apresentar também a comunidade, que é um trabalho voltado para pessoas que estão em busca de evolução, né, então por isso que nós trazemos conteúdos diários, né, nós temos algumas aulas que acontecem todos os meses também, tem esse encontro aqui que é semanal, então é exatamente a ideia da comunidade, é estar trazendo sempre conteúdos que estejam mobilizando a sua energia, no sentido de se transformar em uma pessoa melhor, no sentido de transformar desafios em oportunidades.